O filho do Ipiranga, as mães espácidas, de um bom herói cobrado em turmante E o sol da liberdade em raios lúdidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Se o peinou, IES Brasil com Z, USA Em todo o mundo, o povo está apoiando o Bolsonaro, como está aqui na Flórida com vocês apoiando É assim, gigante pela própria natureza, é zero, é forte, vale do poloço E o Deus do Número espera essa grandeza, terra adorada Entre outras vidas do Brasil, com a pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil Um bom abençoado, porque a tua bênção está na vida dele Meu pai, e que tudo venha a ser resolvido, vale Deus Eita, eternamente, nesse esplêndito, ao sol do mar e a luz do céu profundo Fulturas, ó Brasil, florão da América Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra, mas na vida Meus exonhos e dos campos têm mais flores Nossos bóssiles têm mais vida Nossa vida no trancheio mais amor Com a terra, nas casas, ao ressalve Brasil, teu amor eterno, seja símbolo O lábano dos ventas e o estrelado E diga o vento e louco, Deus da glória Faz do futuro e glória no passado Mas segres a justiça, prova forte Erás, meu filho, teu não foge a luta E tem que te adorar, glória a morte E tem que te adorar, entre outras vilas No Brasil, ó Pátria amada Dos filhos, és que só restou em Tietchan Pátria amada, Brasil Brasil, Brasil! 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 Obrigado.